Boa tarde, doutor Ranieri, começando a semana, segunda-feira, vamos ver a perna dessa paciente. Teoricamente, nessa região aqui da perna, você não tá vendo nada, mas se eu colocar meu Google de varizes, meu dicionário, você vê que tem varizes aqui grandona. Se eu não usar meu Google aqui para pesquisar onde tá as varizes, passa despercebido, tá? E o que eu vou fazer? Fazer uma espuminha nela para eliminar essas varizes. Já foi feita, tá? Vou pegar aqui, ó, e vai sumindo. Vamos preparar mais um aí, pô? Então, é um etosuperfácil, tá? São as chamadas V reticulares, ou V nutricias. Vê as mães, essa alimentam.